A pista do velódromo de Indaiatuba em São Paulo já está em funcionamento. A obra recebeu cerca de 5 milhões de reais do governo federal. Para a segunda fase do projeto está prevista a construção do Centro de Formação de Atletas de Ciclismo. É mais um passo na construção da Rede Nacional de Treinamento aqui no Ciclismo, no Ciclismo Pista. São duas pistas oficiais, Maringá e agora Indaiatuba. Até 2016 nós vamos ter o Velódromo do Rio e vamos ter o Velódromo de Pinhais, que era o antigo Velódromo do Panamericano. Então vamos ter quatro. E a importância é dar condição para que as equipes brasileiras possam se desenvolver. Então o Ciclismo de Pista ainda não é uma modalidade em que o Brasil tem uma tradição muito forte. Mas a partir da existência de equipamentos especiais projetados para esse fim, com as medidas oficiais, não é uma obra simples. A gente espera que a modalidade possa se desenvolver. Veio muita boa hora, acho que próximo aos Jogos Olímpicos, acho que vai agregar muito para o ciclismo. Eu acho que estão todos de parabéns a quem foram responsáveis por esse projeto. E o Brasil com certeza vai evoluir muito no ciclismo em questão disso, dessa construção desse Velódromo. É importante esse legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, dar uma atenção também a essas modalidades e permitir que elas tenham um investimento que normalmente não teriam.